Por enquanto a sede do River está tranquila, nenhum movimento de jogador dentro de campo apenas as máquinas estão trabalhando para deixar o gramado pronto para o elenco tricolor A gente está com o campo sempre ao ponto para não ter problema e se Deus quiser até o dia da apresentação vai estar tudo organizado Sobre o elenco para 2014, Evaldo Carvalho deixa claro que o time está se reforçando para conquistar o título de 2014 Além do que já foi divulgado do Tales, do Ricardo goleiro e do Brasil atacante nós também fechamos com outro goleiro que é o Everson Fechamos também com o volante Tony que é conhecido, jogou no Parnaíba que foi uma indicação do Danilo Queiroz Gabriel que também foi uma indicação do Danilo que ele jogou no Remo A apresentação do River Atlético Clube deve acontecer no dia 26 de dezembro O técnico Evaí chega no mesmo dia, mas os jogadores deverão começar os trabalhos já no dia 27 Já está tudo certo, ele com o auxiliar técnico e vamos aguardar que ele possa chegar e está tudo pronto e ele fazer um grande trabalho Tiago Marabá e Anderson Camar foram os atacantes da equipe do River na temporada de 2013 Para a temporada de 2014, a diretoria do River promete um ataque forte e poderoso Do elenco deste ano ficarão dois jogadores e esses dois não é nem o Marabá e nem é o Camar Posso até lhe adiantar que é o Neto que já jogou com o próprio Avaí lá no Crack em Goiás Esse aí que é do elenco deste ano que fica para a temporada de 2014 Obrigado por todos Obrigado por todos